A gente quer manter o nosso amor A gente quer manter o nosso suor A gente quer manter o nosso amor A gente quer um boito melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer soar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão e a mão na janela Pra passar a mão nela A gente quer viver tudo direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer viver um cidadão 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 A gente quer viver um cidadão